Gente, vamos falando agora sobre um problema antigo em Três Lagoas, que é a falta de endereços. Aqui é a maior dificuldade para a gente conseguir localizar um endereço. Mas isso, gente, pode chegar ao fim, porque a Câmara de Vereadores de Três Lagoas e a Prefeitura já trabalham para regularizar essa situação, esses endereços errados aqui em Três Lagoas. A falta de identificação das ruas, algumas com duplicidade de nomes, números desordenados, entre outras irregularidades, são algumas das situações que ainda não foram resolvidas em Três Lagoas. Localizar um endereço na cidade ainda é uma tarefa difícil, principalmente para quem não conhece o município. A falta de endereços em Três Lagoas é um problema antigo. Aqui no bairro Jardim Montanini, por exemplo, não existe nem CEP. E segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, esta situação será resolvida, não só aqui no bairro Jardim Montanini, mas em toda Três Lagoas. Na semana passada, inclusive, vereadores se reuniram com representantes da Prefeitura, da Secretaria de Governo e também de Planejamento, para discutir o assunto. Estivemos na semana passada uma reunião com todo o governo do prefeito Ângelo Guerreiro, toda a Secretaria de Planejamento, responsável por toda essa organização. Realmente vão ser feitas em três etapas, mas a Câmara Municipal vai abraçar essa ideia e realmente resolver esse problema de endereços, de CEP, que muitos aqui em Três Lagoas enfrentam e isso é muito sério. A Prefeitura vai encaminhar ao Legislativo um levantamento de todas as ruas que precisam ser regularizadas. Caberá aos vereadores apresentarem nomes para as ruas projetadas e também regularizar as que estão com duplicidade, por exemplo.